fazer, ou se você quiser, tem a opção de fazer com as garrafinhas. Lembrando que tem que ser do mesmo tamanho, né? Ah, Nath, mas eu posso pegar uma garrafa maior? Pode, porém, quando você for segurar ela, vai ficar meio desconfortável para você fazer, dependendo dos exercícios, tá? Então, o que eu recomendo? Pegue uma garrafinha dessa e, se a ávore é muito leve, você pode fazer com outros materiais, tá? Então, você pode fazer com arroz, milho, feijão, até com areia, a areia fica mais pesadinha. Tranquilo? Então, você vai se ajustando aí com o que você tem e com o que você consegue fazer. Não adianta colocar um peso muito grande, por quê? Este vai ser o peso para a gente fazer todos os exercícios. Então, tem musculatura que já a gente desenvolve um pouco mais, então vai ficar leve. Tem musculatura que a gente também não faz muito, tipo ombro e tríceps, que vai pegar bastante, tá? Então, tem que ser um peso meio, meio, tá? Não pode ser muito leve e muito pesado. Então, por isso que aí você vai se ajustando aí. Vai, enche lá do seu material e depois você... Ah, não, isso daqui dá para fazer. Ah, não, dá para fazer mais pesadinho. Aí você vai se ajustando aí. Tranquilo? Agora tá com som, gente. Ah, então vamos lá. Então, nós vamos começar com aquecimento para acordar nosso corpíteo. né? Arraga, né? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Então, você vai segurar as suas duas garrafinhas bonitinhas, tá? Bem encampadinhas, né? Pra não vazar nada aí. Nós vamos fazer o seguinte. Elevação lateral, um braço de cada vez, até a altura do ombro, tá? O braço não tem que ser totalmente pendido, não. Quando vem o seu flexionado, tá? E aí, a gente vai fazer alternando. Depois, a gente vai fazer as duas. Desce, desce, e depois a gente vai fazer o movimento mais dinâmico. Como assim, né? A gente vai abrir, juntar lá em cima, voltar e descer, tá? Depois, a gente vai repetir a música, a gente vai fazer tudo pra frente. Então, pra frente, pra um, pra um, pra dois, vai alternando, depois sobe as duas. E depois, por último, a gente vai subir, abrir, juntar e descer. A música é curta, mas como a gente tá com as garrafinhas, vai arder um pouquinho, tá? Normal, sentir arder o músculo. Ah, nós estamos sentindo dor lá dentro, na articulação, alguma coisa assim. Cuidado, tá? Às vezes, é melhor você fazer até sem a garrafinha, se você sentir dor na articulação, tá? Às vezes, a pessoa pode ter algum desgaste, alguma coisa, então, passa sem a garrafinha. Mas, quem já tá aí, já sabe das suas condições e tal, tudo, passa com a garrafinha. Vou dar como subo, as pernas afastadas na linha do caminho, os joelhos altos, professora! Sia, mãe! O Puttanto batendo no peito Não be cada passo Se quero, eu sonho, eu faço O meu corre é sagrado É jeito da nossa mente É quente, é diferente Chuma que lava minha alma É fone o que nunca apaga O Jornal da Vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Segunda música, nós vamos trabalhar bíceps, tá? Nosso look. Então, nós vamos deixar os dois cotovelos bem alinhadinhos na linha do nosso tronco, tá? Ou seja, não é nem lá pra trás, nem aqui pra frente. Nós vamos fazer o quê? A mesma postura adiante, tá? A gente vai subir um de cada vez. Depois, os dois. E depois, alternando. Tranquilo? Tudo isso na música. Lembrando que quando a gente vai fazer, a gente não precisa subir tudo, porque senão o cotovelos saem do lugar, tá bom? Ou então, sobe até a altura do seu peitoral. E desce. Tranquilo? Lembra de juntar respiração com exercício. É muito mais válido. Tranquilo? Ah, a gente não consegue ainda. Calma. Vai fazendo aí, pra dizer que você consegue. Mas tenta respirar junto. Aí, como assim. Puxa, puxa. Desce, desce. Tranquilo? 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 Oi. Tchau. 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 Muito bom, Isabela. É isso. Vamos aqui. Lembrando, né? Que nós temos que nos hidratar. Beba a sua água aí. Importante. Agora, nós vamos fazer uma música de... Tríceps, tá? Tríceps da parte de trás. Então, do famoso tchauzinho. A gente vai usar uma garrafinha só, tá bom? Então, escolhe uma garrafinha lá. O que você vai fazer? Você vai segurar dessa maneira. Levar o braço lá pra trás da cabeça. Este braço aqui vai ficar segurando aqui no cotovelo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai só descer e subir. Quando a gente faz isso, você vê, hein? Desce e volta. Tranquilo? Bolezinha? Então, a gente vai fazer pra um lado e depois a gente vai trocar e fazer pro outro. No fim, a gente vai segurar a garrafinha com as duas mãos e fazer com as duas. Vai ficar mais leve. Tranquilo? Então, vamos lá. Bolezinha? 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 E aí 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 E aí